Olá, seja bem-vindo a mais um Estudo de Domingo. Hoje é dia 2 de setembro de 2018. Eu sou o André Moraes, analista de investimentos. Vamos começar falando da semana que passou. Foi uma semana parecida com as semanas anteriores, uma semana que o mercado, o Ibovespa, não teve nenhuma definição em relação à tendência. A gente subiu num dia, caiu no outro. A gente teve uma segunda-feira muito forte, em compensação uma quinta-feira de muita queda e outros dias de indefinição. Isso é muito comum em momentos como esse, pré-eleições. Ainda mais nessa eleição, onde é impossível bater e falar com firmeza quem serão os candidatos que irão para o segundo turno. Então, a cada nova pesquisa, a cada novo debate, a cada nova entrevista, o mercado interpreta o que foi dito, o que saiu e acaba entendendo num dia como uma coisa boa, no outro dia como uma coisa ruim. Mas a gente ainda não conseguiu olhar para um lado e fazer uma grande onda, coisa que eu imagino que em algum momento vai acontecer, tomara que seja a partir de semana que vem. Dos ativos que a gente indicou, assim como o mercado, teve ativo que subiu forte, FESA4, por exemplo, chegou a dar mais de 10% de ganho. Em compensação, dois ativos, Ambev e BBDC, Bradesco, caíram um pouco em relação ao preço de entrada, dois ativos que permanecem muito próximos do preço de entrada, que é a Hering igual, ou seja, um resultado na semana muito parecido com o que foi o Ibovespa, ou seja, um resultado perto do 0 a 0, assim porque o mercado não deixou ser diferente, perfeito? Continuo achando que são poucos os gráficos bonitos para a venda, mas se o mercado cair, eu acho que surgirão mais oportunidades. Eu não vou ainda fazer indicações de venda para essa semana, mas eu separei alguns papéis que para quem fala, pô André, eu estou achando que o mercado vai para baixo, não tem jeito, essa definição já dura muito tempo, está perto do fundo, o mercado internacional também aí deu uma corrigida semana passada, pode ser que ele caia um pouco mais. Tem algumas soluções, três ativos aí que podem ser interessantes para a venda, que não serão minhas indicações, mas pelo menos eu quero passar para vocês darem uma olhada nos gráficos, perfeito? E também temos poucos ativos para compra essa semana, né? Alguns dos ativos, como eu falei, que a gente tinha bonito semana passada, deram entradas, uns estão muito bem, outros não, mas ainda separei alguns ativos para a gente falar essa semana, perfeito? Então vamos começar dando uma olhada no Ibovespa, né? Essa é exatamente aí a cara do Ibovespa nas últimas duas, três semanas, um mercado extremamente lateral. Eu começo a achar que dentro dessa consolidação existe 50% de chance de romper para cima e romper para baixo, tá? Porque na consolidação não tem nada mais provável, né? Nem para cima, nem para baixo, a não ser que seja uma consolidação no topo, formando uma bandeira ou formando uma flâmula, enfim, aí você tem uma possibilidade maior de rompimento para cima. Mas quando é uma consolidação lateral no meio da tendência, é 50% de chance de romper para cada lado. Pois bem, aqui são duas opções que o mercado vai escolher uma, se romper para baixo, eu acho que é ruim, não gosto ainda da venda, não acho que isso aqui vai dar dinheiro para os investidores que alugarem papel, tá certo? Ou pelo menos é um tipo de operação muito mais perigosa, se romper para cima, aí sim eu ficaria muito mais tranquilo e acho que sugeriam muitas operações a serem feitas no mercado. Esse ponto de cima, essa região aqui próxima a 79 mil pontos, e esse ponto aqui embaixo, a região próxima a 74 mil e 900 pontos, tá? Então, muita atenção para onde que vai acontecer esse rompimento, perfeito? Bom, se for para baixo, como eu falei, eu não quero fazer nenhuma indicação, mas tem três gráficos, pelo menos, que chamam a minha atenção. Um deles é Eco Rodovias, é um ativo que já há algum tempo vem tendência de baixa, se perder esse fundo, que é um ponto importante de suporte, tende a buscar pelo menos o fundo anterior aqui perto de 6,46 e rompendo esse fundo, quem sabe, buscar o que seria o alvo da operação. Então, para quem gosta da venda, fica atento com essa região de R$7,00, perfeito? Outro ativo que tem uma condição que a gente chama de correção nas médias para a venda, é exatamente Embraer. O ativo deixou um fundo aqui nessa região de 19,21, perdendo esse fundo, pode vir testar esse e se romper, chegar no alvo da operação, o stop seria essa região acima de 20 e 23. E depois um ativo que pode, tanto da compra quanto da venda, um ativo até parecido com o Ibovespa. Se ele vier para cima e romper essa região onde seria o stop, que é R$35,76, seria uma possibilidade de compra. Eu, de banco, vou falar outro que talvez seja até um pouco mais perigoso, mas também, se o risco é maior, tem de dar o melhor retorno na compra. Agora, para a venda, a Sambi 11 se cair, tem uma distância grande até o fundo, então poderia dar uma boa operação no rompimento de R$33,65, com o stop acima de R$35,76. Então, para quem acha que existe uma possibilidade do mercado cair com força e gosta da venda nesse momento, esses são os três ativos que eu acho interessante para essa venda. Perfeito? Depois eu queria falar um pouco dos ativos, aí sim, indicações para compra. Vou começar aqui com a Alianz. É uma indicação de um ativo que tem uma configuração de reversão de tendência, seria a repetição dessa onda aqui para cima, a partir desse rompimento que está aqui em R$15,52. Eu espero que, se isso acontecer, a gente consiga entrar na operação com stop abaixo de R$14,49 e uma alva aqui em R$18,58. Está ok? Então, é a primeira indicação da semana. E a segunda, a BBAS. A mesmíssima condição de Alianz, também uma condição de reversão de tendência, com uma diferença que a gente tem em BBAS uma onda 1 muito grande, que é exatamente essa. Perfeito? E uma onda 1 muito grande é muito bom, porque segundo Eliott, a onda 3 tem pelo menos 100% do tamanho dessa onda 1. Então, eu imagino que se BBAS ganhar força, ela chega aqui em R$37,77 e a gente consegue, eu fazendo indicação, vocês entrando na operação, a partir de R$31,56 e observar um ponto de stop abaixo aqui de R$29,49. Perfeito? Depois tem um ativo, mas eu queria até colocar ele na tela aqui para a gente olhar. É Magazine Luiza, é um ativo que os investidores adoram, porque tem uma tendência bem definida para cima, já há muito tempo. Está chegando perto de um ponto de suporte, que é exatamente a média móvel de 72 períodos, e também é onde temos traçado essa linha de tendência. Eu gostaria, portanto, de ir no rompimento desse topo, que vai ser também um rompimento de uma região importante no gráfico de 60 minutos, que daqui a pouco eu vou mostrar, pensar numa compra, o ponto é acima de R$34,11. Dessa forma, o stop ficaria abaixo de R$126,24 e o alvo aqui em R$157,72. Esse ponto que a gente quer comprar casa com o rompimento também de uma linha de tendência de baixa, que a gente pode traçar aqui em Magazine Luiza, alguma coisa mais ou menos desse tipo. Então, se a gente tiver o rompimento dessa linha de tendência, o rompimento desse topo, eu acho que fica fácil pensar nessa compra a partir de R$134,11. Perfeito? Depois a gente tem JHSF, RPTECO da semana passada, é um ativo com menor liquidez, um ativo que a gente tem que tomar cuidado com quantidade de capital que vai colocar na operação, mas, enfim, acima de R$1,27. Stop abaixo de R$1,17, alvo em R$1,58. E para finalizar, Movida, também um ativo que pode fazer uma reversão de tendência, tem uma belíssima onda 1, uma correção em onda 2, se romper aqui R$6,33, eu enxergo que tem uma boa possibilidade de compra com alvo em R$7,69. E stop aqui abaixo de R$5,87. Esses são os ativos mais interessantes e eu queria também falar um pouco do dólar e do índice. Antes, só queria convidá-los, deixa eu colocar aqui a tela, para quem não conhece, entrar aqui no meu blog, que é o andremoraesnabolsa.com.br. Aqui eu estou sempre colocando material educacional, então aqui já tem um arquivo de muita coisa que eu fiz falando principalmente de análise técnica, mas falando sobre investimentos. E eu queria convidá-los para entrar aqui no blog, deixar o seu nome e e-mail, porque dessa forma, toda vez que tiver conteúdo novo, você vai receber mensagem. Se puder, clicar aqui no sininho, porque dessa forma, quando o vídeo novo, a matéria nova subir, você vai receber isso em primeira mão. E para quem está começando no mercado, quer aprender um curso, não só análise técnica, mas estratégias de análise técnica, a gente tem em parceria com a Infomone, esses dois cursos, vocês podem clicar aqui, que tem todo o descritivo do curso, enfim, estou explicando tudo como funciona. Perfeito? Bom, vamos lá. Vamos dar uma olhada no índice futuro, que é exatamente o índice futuro no Ibovespa. A gente estava dando uma olhada nisso aqui, e é claro, isso aqui não importa para onde o mercado vai, importa sempre o que a gente vai fazer se o mercado for. E uma das coisas que chama muito a atenção é que se ele for para cima, principalmente se superar essa região aqui, fica no gráfico uma figura que a gente chama de ombro-cabeça-ombro invertido, que tem muita simetria, e portanto tende a ter muita força. Então fica muito atento se o mercado vier para cima, já com essa região próximo de 78 mil pontos no índice futuro, porque pode, se realmente for um ombro-cabeça-ombro invertido, repetir essa perna anterior e fazê-lo voltar 83 mil pontos. Então é bom ficar atento exatamente aí com esse índice futuro. André, e se ele vier para baixo? Pois é, se ele vier para baixo, ele vai romper esse fundo, depois tem mais um suporte aqui nessa região, depois tem mais um suporte aqui nessa região, enquanto para cima o caminho está muito mais livre. Então para baixo pode ser que dê trade. No day trade, provavelmente a gente vai se sair muito bem. Mas para operações mais longas, eu entendo aí que para cima e fazendo a última perna dessa figura que está aí na tela, seria muito mais interessante para os investidores. E o dólar, esse aqui é o gráfico diário, deixou essa semana dois padrões que a gente entende que a partir do aparecimento deles pode vir uma correção um pouco mais forte. Primeiro é uma estrela cadente no topo do diário, e depois esse candle engolfando o candle anterior, ou seja, mostrando a possibilidade de até mais correção a partir daqui. Então muito cuidado com quem está comprado e muita atenção no intraday para que você consiga, se o mercado continuar caindo, quem sabe por uma correção, jogando a retração de Fibonacci aqui, neste ponto entre 3.966 e 3.905, você consiga levar esse dólar vendido por mais um tempo e dessa forma fazer uma operação. Perfeito? Bom, tomara, tomara que toda essa indefinição que tivemos aí nas últimas semanas acabe a partir de segunda, que segunda, se tiver que cair, se tiver que subir, que aconteça logo para que a gente consiga, tanto no day trade quanto no swing trade, fazer boas operações. Perfeito? Muito obrigado por assistir esse estudo até aqui e espero encontrá-los domingo que vem em mais um estudo de domingo. Um abraço, pessoal. Até lá.